Faz Frio Onde você não está O meu coração vazio Está cansado de esperar Vago assim, perdido Não sei onde ancorar Navego no mar sem fim Onde é que você está? Será que não volta mais? Será que não vai voltar? O céu é um abismo também É um abismo o mar Será que não volta mais? Será que não vai voltar? É, tanto azul É tão claro Tanta luz no só lugar Eu vago assim, perdido Não sei onde ancorar Navego no mar sem fim Onde é que você está? Será que não volta mais? Será que não vai voltar? O céu é um abismo também É um abismo o mar Será que não volta mais? Será que não vai voltar? Vai Zezinho Faz frio na minha vida Onde você não está? O meu coração vazio Está cansado de esperar Vago assim, perdido Não sei onde ancorar Navego no mar sem fim Onde é que você está? Será que não volta mais? Será que não vai voltar? O céu é um abismo também É um abismo o mar Será que não volta mais? Será que não vai voltar? É um abismo ao mar É um abismo É um abismo É um abismo É um abismo